E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Somente agora, consegui parar para gravar o vídeo sobre a lei orgânica da polícia. E eu quero mostrar para vocês como pesquisar, porque aí você consegue ter acesso a esse conteúdo que eu estou gravando aqui. Coloca no Google, PL 4363 2001, vai abrir esse link aqui, olha, câmara.leg.br, vai clicar. A hora que você entrar na ficha de tramitação, você vai rolando aqui para baixo e vai encontrar sobre os substitutivos. Tem aqui, olha, emendas ao projeto, emendas ao substitutivo, aqui vai ter histórico de pareceres, substitutivos e votos. Você clica neste daqui e aí você vai encontrar o último que foi colocado, dia 14 de dezembro, dizendo, olha, aparecer as emendas de plenário proferidas pelo relator. E você vai conseguir aqui, olha, vai ser escrito inteiro teor e você vai clicar no inteiro teor e você vai abrir o projeto que foi aprovado no Congresso Nacional. Já fiz aqui o download e vou mostrar para vocês. Aí você vem nessa lupa aqui, olha, e escreve a palavra privativa, porque eram as nossas grandes dificuldades aí, a palavra privativamente. Vou colocar só privativa, que você vai conseguir encontrar todos os itens que nos interessam aqui, tá bom? Olha lá, nós temos eles dizendo, só voltar aqui, eles dizendo aqui do que caiu a emenda de plenário número 3 de autoria do deputado Reginaldo Lopes, suprime a expressão privativamente constante nos parágrafos 1º e 2º do artigo 1º, no inciso 2º e 6º do artigo 4º e no inciso 2º do artigo 5º do decreto-lei 667 de 69, alterado pelo artigo 3º do substitutivo. Então, ele fala que retirou, aqui no parágrafo 1º e 2º do artigo 1º, em relação à preservação da ordem pública ser privativa da Polícia Militar. Só que se nós continuarmos, agora nós vamos ter acesso ao texto que foi aprovado. E olha lá, começam a aparecer os termos, executar a Polícia de Preservação da Ordem Pública e privativamente a Polícia Ostensiva e a Polícia Judiciária Militar dos Estados. Quando ele coloca executar a Polícia de Preservação da Ordem Pública, tranquilo, não tem mais a palavra privativamente, mas tem e privativamente a Polícia Ostensiva. Quando você coloca a Polícia Ostensiva, você está dizendo a Polícia Uniformizada, com sinais sonoros, luminosos e era isso que a gente queria evitar no futuro, que ficasse termos dúbios. Não para por aí. Tem privativamente a Polícia Ostensiva, aí novamente aqui, olha, tem privativamente a Polícia Ostensiva, com vistas à proteção ambiental, que também pode dar margem lá na frente para dificuldades de atuação da guarda. E privativamente a Prevenção, o combate de incêndios e de Polícia Judiciária Militar. Polícia Judiciária Militar, tudo bem, mas quando fala privativamente a Prevenção, o combate de incêndios, nós temos as dificuldades também do bombeiro civil. E ainda fala aqui, mais uma vez, privativamente exercer a segurança contra incêndio. Ou seja, e o último aqui, ele vem trazendo a Polícia Judiciária Militar, tranquilo. Então, passou o projeto de lei 4363, mostrei para vocês como faz para ter acesso a este documento que foi aprovado. Parabéns ao deputado federal Jones Moura, que fez muito em Brasília, junto com a Fena Guardas e tantas lideranças. Nós fizemos o que nós podíamos, ligando para deputado, conversando com as nossas lideranças, até mesmo porque dentro do PSD de São Paulo também a gente tem três eleitos. Mas o projeto de lei 4363 foi aprovado, porque o capitão Augusto tinha uma articulação feita, Jones lutou bravamente, mas nós não conseguimos prosperar. Agora tem o Senado. No Senado, a gente vai continuar mostrando esses termos privativamente, que eles não são bons para integração de estados e municípios. Elial, a luta acabou? Não. Então, como eu disse, agora tem o Senado e depois ainda vai para a sanção do presidente. Então, se vocês quiserem depois, vocês conseguem acessar, inclusive votação, conseguem acessar tudo em relação a esse projeto. Vocês podem depois olhar a ficha de tramitação e você consegue saber até mesmo sobre as votações, os pareceres. Aqui embaixo, depois você vai ter o andamento completo e lá embaixo você vai conseguir ter acesso às votações. Só chegar aqui, olha, em 2022. E aí você vai conseguir olhar aqui, olha, todas as votações, como elas foram, como cada partido se orientou e como as coisas aconteceram. Quando nós olhamos para tudo isso e eu fiz um estudo sobre isso, a gente percebe o quanto falta representatividade para nós robusta no sentido de pessoas que ajudem o único deputado federal que nós temos, que é o Jones Moura. O Jones Moura, espero a Deus que a gente consiga, que ele assuma, porque na suplência tem aquela questão de quem está à frente ser chamado para outros cargos importantes dentro do município do Rio, do Estado ou mesmo em Brasília. E o Jones Moura subir da quarta suplência para assumir. Eu também aqui fiquei na quarta suplência. Nós sabemos as dificuldades, mas nós estamos colocando aqui. Infelizmente, passou. O capitão Augusto fez a parte dele porque ele não deixa dúvidas, que faz articulação, defende, luta para que a polícia militar continue evoluindo. É lamentável porque nós vemos que não tem o favorecimento para o praça, para os policiais no sentido de carreira única, de aumento do salário. Então, somente um projeto de poder com esses termos privativamente. A Guarda Municipal jamais vai querer tomar o lugar da PM ou vai querer diminuir a PM, mas nós também esperamos o mesmo tratamento destes que comandam a polícia militar, porque as guardas municipais presentes em mais de mil cidades no Brasil, mais de 130 mil homens, fazem um trabalho diferenciado. Infelizmente, passou. Vamos para a luta porque é dessa forma que a gente faz. A gente luta, uma vez que não consiga da forma como a gente quer, a gente volta a ficar em pé para continuar lutando. Que Deus abençoe a todos. Contem sempre comigo.